E agora, olha só esse flagrante. Um pequeno caminhão baú foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal com quase 3 milhões de reais em multas. É isso mesmo, 3 milhões de reais em multas. O veículo parou no posto da BR-153 em Itumbiara, no sul de Goiás, para uma fiscalização de rotina. Os policiais descobriram então que o caminhão emplacado em São Paulo tem uma coleção de 1.138 multas. São muitas irregularidades. A maioria das infrações é por excesso de velocidade em dezenas de municípios de vários estados. O veículo de mudanças foi recolhido no pátio da PRF.